Quero remover a chupeta do meu filho. O que eu faço? Eu sou Renata Ferro, doutor pediatra da clínica Espazio Sorrilha e a gente vai conversar dando algumas dicas sobre como remover a chupeta das crianças. Esse é um assunto muito longo, tem muitas dicas, tem muitas dinâmicas que a gente pode fazer com as crianças, muitas atividades, mas eu vou dar hoje pequenas duas ou três diquinhas que a gente possa fazer em casa, tá? Primeiro, os pais que perceberem que a arcada dentária da criança está alterada desse jeito aqui, a remoção da chupeta é urgente. Mas as dicas que eu vou dar hoje servem tanto para as crianças bem pequenininhas, quanto para as crianças maiores, independente da alteração da arcada. E a gente já deve estar fazendo isso, mesmo nos pais que já introduziram a chupeta nos bebês bem pequenos, tá? Bom, dica número um, ter somente uma chupeta. Isso significa que não ter essas chupetas espalhadas pela casa. A criança não pode ver a chupeta, é uma tentação. Então assim, a chupeta é uma só em um lugar, numa caixinha. Não é ter uma na sala, uma no closet, uma na gaveta da criança, uma no criado-mudo, uma embaixo do travesseiro. Não, é uma chupeta só. Dica número dois, a chupeta não sai de casa. A chupeta é para ficar em casa. A chupeta tem que estar associada à intimidade e à rotina da criança. Assim como a criança não sai de pijama, não sai de pantufa, ela sabe que os pais também não saem assim de casa, a chupeta tem que estar associada a este momento, que é o momento do soninho. Então criança não passeia de bico no carro, não passeia no shopping, não vai na casa da avó, chupeta para estar em casa. Crianças pequenas a gente já pode estipular essa regra. As crianças maiores que já estão com esse hábito, a gente pode sentar e determinar para a criança. Bom, a partir de agora, tu já está grande, a chupeta vai ficar em casa, nós não vamos passear com a chupeta na rua. Dica número três, depois dessas duas bem estabelecidas, a dica número três. A criança só pode chupar o bico em um cômodo da casa, independente do horário. Pode ser de tarde, de noite, independente, em um lugar da casa. A criança não deve passear com a chupeta. A criança não deve assistir televisão de chupeta, brincar de chupeta, estar com um jogo, estar com uma atividade, estar interagindo com as pessoas, conversando com as pessoas de chupeta, não. A criança tem que largar as coisas que está fazendo, as atividades, enfim, para ir para aquele cômodo usar a chupeta. Mesma coisa, para as pequenininhas, a gente já estipula isso como uma regra, larga tudo e leva a criança para o quarto, se ela quiser usar a chupeta. E para os grandinhos, a gente vai conversar. Bom, a partir de agora, quando tu quiser usar a chupeta, os grandinhos que eu estou falando, gente, a partir de um ano, um ano e pouco de idade, viu? Já é grandinho. Larga as coisas que está fazendo para ir para o quarto para usar a chupeta. Então, ele vai ter que largar aquelas atividades e vai ter que fazer uma escolha. Ou usa chupeta ou larga as atividades. Por quê? Para que a criança tenha uma consciência de que ela está usando o bico. Às vezes, ela nem percebe que está usando o bico, está com aquele artifício na boca. E isso altera toda uma musculatura que a gente não vai conversar hoje, tá? Enfim, resumindo as dicas. Tenha um bico só, sempre guardado no mesmo lugar, para não estar espalhado pela casa. Não sair com a chupeta para a rua. Chupeta é um artifício de intimidade do cantinho da criança, assim como o pijama, assim como a pantufa. Enfim, criança não passeia com a chupeta. E dica número 3, eleger um cômodo da casa. Depois dessas três regras estabelecidas, a gente consegue, encaminhando a criança para usar a chupeta só na hora de dormir. Mas, essas três primeiras fases, precisa estar bem resolvida para a gente, depois, encaminhar a criança para usar a chupeta só para dormir e depois tirar a chupeta. Gente, não adianta que ele, assim, o Natal está chegando e os pais dizem assim, agora no Natal ele vai entregar para o Papai Noel. E aí não acontece a entrega para o Papai Noel porque não teve uma preparação dessa criança. Então, assim, ó, prepara teu filho, reduza aos poucos, para que depois seja mais fácil, né, essa remoção da chupeta. E outra coisa para falar também, os pais têm que estar preparados e seguros. Não adianta querer com que a criança repare esse hábito se pai e mãe não tem certeza de que isso é melhor para o seu filho. Estou decidido, Renata, isso vai dar um trabalho, eu estou decidido, eu quero me envolver nesse processo da remoção. para que seja mais tranquilo, para que não seja traumático, não seja um processo penoso para a criança. Então, essas formas, essas três dicas, é uma forma gradual da gente desacostumando a criança a usar chupeta. Tá bem? Força aí, qualquer dica que vocês quiserem, manda uma mensagem que a gente vai trocando. Até mais!